Música O Adal comentou ai também na foto Ele entrou na foto Ele não foi na Demonak não Ele foi no Canadá chat Pera ai Mano, eu queria ir buscar na caixa Por favor, gente Gente, mas o que aconteceu com o pau Ele tá com que moto? Tem uma moto aqui no nosso posto Aqui no posto Nosso posto, foda-se Tem uma moto aqui no posto Aí, eu acabei uma roupa A mil e duzentas, mano, a mil e duzentas Branca, mano, em Itália, passou a correr com a mil e duzentas Branca aqui, na frente do Vapa Aqui é um pulo lá pro Canadá Continua no posto ali, tem duas motos É isso, Paulo Ah, roubou minha moto, né? Faz a moça Que isso, viado Esse time matado Ele tá aqui na mecânica, Paulo Chegou agora, tu aí? É, mas toma cuidado, gente É nós aqui, é nós aqui Ah, já vou pedir aqui também, então E aí, querido Veio uma chave maior Um que te repara ai Tu tá procurado, eu vou por favor E aí, querido Eu sei, cara Usar o meu relíquio, ó Paulo, 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 Paulo Vem cá, rápido, vem cá, rápido Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, vem aqui Esse carro branco, esse carro branco Paulo, Paulo Quem tá no peão do carro branco Quem tá no peão do carro branco Quem tá no peão do carro branco Mata, mata o peão Ele é boa no demoniac Mata, pode matar, pode matar Se tiver armado pode Mata o do carro branco Ele é de lá 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 Nossa senhora Matei Boa, boa, sai embora Vai embora, vai embora, vai embora Massou, massou Ah, eu tava puxando o G3 errado Então é, ele tem atirador, Paulo? Acho que tem Não tem, quer fazer o teste? Bora Tô me indo pro beco do Paulo aí Eu não parei no beco não Aqui Pô, pode matar, pode matar Pode matar, pode matar Calma, não é não, calma, calma, calma É, é, não anda hein, ô Sam É eles, é eles É eles, é eles Pode matar? Aonde, aonde? Matam, 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 matam Matei os dois, você só vem, só vem Boa Oi, tamo roletando Barbearia Não, matou barbearia Bora Nossa, esse lado aqui é com muito zoom, viado É, muito zoom Dá pra atirar? Dá, dá, dá Boa Tamo aqui, tamo aqui no L do Paulo já não Vai passar lá foguetando, viado Aí tu, quando tu quiser que eu mate, Paulo Tu me avisa É, dois Daqui a pouco eu olho lá Ali já tô aí? Só tem que cuidar, Paulo Tem um prédio lá que fica os fogueteiros deles Essa não, 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 ó Atrás, cê tá vendo onde tá aquele carro azul? É aquela favela ali, ó Olha lá, olha lá Muita gente, muita gente Aqui, tô à direita, não tô à direita Atrás, 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 Paulo Não, não, atrás, 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 atrás Atrás, ó Não, esquerda, esquerda, esquerda Fala a direção do bico do helicóptero, ó Ó, esquerda, esquerda, esquerda Esquerda do bico do helicóptero Aí, nessa reta, nessa reta, nessa reta Ali, 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 né É, 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 ali, ali Quer foguetar? Quer foguetar? Desce um pouquinho Desce um pouquinho que nos mata Lado direito ou lado esquerdo? Deixa, se deixa É, deixa pro direita Deixa pro direita Tem que descer um pouquinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Tem uns caras parados Bora, bora, bora Os caras parados, às vezes, tá indo no vapo Pode quebrar? Nossa, calma Deixa ele parar, deixa ele parar Moça Tô atirando nós, Paulo Tô atirando nós Atira, vai Mete bala, mete bala Mete ficha Rala, rala, palo Rala, rala, palo Rala, lá em cima do prédio, lá Lá em cima do prédio, lá Facada Em cima do prédio Em cima do prédio Em cima do prédio Tá pra tu, tá pra tu, Facada Boa, boa, boa Matou, matou Nossa, nossa, nossa Caralho É direita, é reto aí Reto aí, reto aí Reto agora, é reto agora Não, mais um pouquinho pra direita Aí, ó, aí, ó Tinha um carro branco aqui, viu? Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Nossa Tá atirando de nós Tá atirando de nós Olha o carro branco saindo Eu tô vendo Do meu lado não tem como atirar Do meu lado não tem como atirar Aí, facada, é teu É teu, é teu, facada Aí, é teu Tá, ainda não tem o FOV não Eu tenho, eu tenho Vira pra mim, vira pra mim que é o nosso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, não tem mais FOV Vai, vai, vai Não tem, não tem mais Aí, facada, aí, facada, aí, facada Quebra Relaxa Aqui tá, tipo, fechada Cuidado com o prédio 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 Ele na montanha aqui, ele montanha O L, o L tá na montanha Tá, em direção a P1 ou P2 Não, o L tá na montanha aqui comigo Dropado, dropado Não, não, tá atrás de mim, seguindo aqui Um da P2, oh Rick Volta pra favela, oh Rick Um taxi entrando aqui na P1 Tô me empocando aqui Tô me empocando Tô me empocando aqui Vai, 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 vai Tô tudo de Sniper Tão de L, em L Tô sem mira, tô sem mira Tô sem mira Tão de L e aí seu L Vai, 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 vai Sim, sim, sim Vai, cara, vai, cara Tô sem mira Tô sem mira, não tá mirando Não, é porque tu tá Quando tu vira o L muito rápido Não mira Vou acertar um tiro de Sniper Que eu... Matei, 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 matei Matei, 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 matei Nossa, nossa, levanta, Paulo Levanta, Paulo O que é isso, Paulo? Ai, 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 ai Paulo, Paulo Fudeu, morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Vem L, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem daqui Poca, poca, poca Poca ele aí, poca ele aí Tô me empocando aqui, vendo Nossa Fala aqui onde, mano? Só perdoe, só perdoe Só perdoe, só perdoe Só perdoe, só perdoe Tá indo Espera ele funcionar Não, o João, a gente tem que ser a distração, entendeu? Então, não, o João Não, a gente vai ser a distração, eu acho Vamos dar um tiro, só pra distrair Um tiro, só pra distrair Aqui, ó É a visão do Facada aí É aonde, cara? Aqui eles tão, ó Direita, direita, direita Olha o Fred, olha o Fred na direita, Facada Do teu lado aí, Facada Tu amassa daí Olha lá, olha lá Ué, tá longe Passe aí, passe aí, passe aí Passe aí, passe aí Passe aí, passe aí Passe aí Ai, tá tomando dinheiro, tô tomando dinheiro Nossa senhora, muito dinheiro Pera, acho que não chegou nenhum não, o Ferron, hein Tu, viado Já a gente tá onde distração, distraímo ele Tá boa hora agora Pera, o Ferron tá maluco Se não chegou nenhum Calma aí, calma aí Eu tô longe ainda Eu tô longe ainda Cês tem que esperar Tira, tira o Ferron, aqui embaixo Não tem, não tem visão Não tem, não tem visão Não tem, abaixa um pouco Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tira pra caralho Tira pra caralho Tira pra caralho Tira pra caralho Tira, tá chegando não aqui, calma É, não chega lá não Calma, KT, calma 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 É aqui, do ITM Eu tô Calma Calma Calma, calma Calma Tipo assim O bagulho quando ele inclina Para de mirar sozinho Ah, tá Peguei Jorginho Eu não consigo atirar Já tá ruim, já tá ruim velho já O Ney Tá, tá ruim O bagulho é parar na montanha da gente Vamos mudar então a estratégia Bora Aquele prédio ali não vai rolar não, viu Não tô, acho também não Jorginho, cê tem visão de alguém aí Ele para de mirar sozinho, cara Eu consigo ver o prédio Eu consigo ver o prédio Eu consigo ver o prédio Tá entendendo? Corre, oi, fala de novo Ou eles guivou o prédio Eu tô achando que eles Cara, eu tô achando que eles guivou o prédio Se pá, não tô vendo Ninguém ensina mais o prédio Não, tinha um lá Só que eles ficam Eles ficam no cover, tá ligado? Dá pra montanha, viu Tem um cover lá Pode ser então Tá, então faz Tô vendo Aplica, aplica Se tiver Se der pra matar, mata Pera, pera, pera Relaxa Tá, tá, tá Tô vendo Se ele botar a caixa de novo eu mato Tenta fazer agora Já, 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 não vai passar Boa, vai então Ele tá onde? No prédio Tô vendo Se ele botar a caixa de novo eu mato Tenta fazer agora O bagulho Já, 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 não vai passar Boa, vai então Ele tá onde? No prédio Tá no prédio hoje Tá no prédio Então eu vou fazer o seguinte Matei um, matei um Matei um Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Piscou vermelho Piscou vermelho Quem viu? Eu acho que eu matei outra Eu tequei Deu vermelhinho Quando dá vermelhinho é porque matou Quando dá vermelhinho é porque matou Quando dá vermelhinho é porque matou, Paulo Matei dois então Matei dois então Não tô vendo, tem que virar mais Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo Acertei mais um Meu Deus Meu Deus Eu vi, eu vi, eu vi Vem cara ali Pera, acho que eu vi um cara aqui comigo, não sei se é americano ou não na montanha Não, não precisa subir não, não precisa subir não Pula, dro, pula, certeza que é da favela deles Ô Krypto, você tá de robô? Vem em montanha que costas eu... Escuta eu, escuta eu Escuta eu Tá Sabe em moto deles, eu tenho quase certeza Fechou Passa a Maria Tatsumi pra ver se é Vem aqui Krypto Não voltou, tá lá ainda Foda qual que é? Acho que não era não, acho que era gringo já Era carecão, roupa de zoada Ó vi, 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 vi Deixa eu tentar matar mais um É deles mesmo, é deles mesmo, é robôzão O robôzão deles que atinou na gente Nossa fudeu, fudeu Muito ruim Tem cara comigo, tem cara comigo montanha Muito ruim, pinou tudo, muito ruim Me ajuda, me ajuda a montanha rápido Krypto, rápido Vamos tentar chorar aí Tô indo, tô indo, tô indo Meu Deus Ô, ô, é Ah, me matou peito, viado Desgraçado Três, três, três De novo, de novo Vai pra casa, vai pra casa Nossa, tem de fora Tem de fora Tem de fora aplicando De fora aplicando De fora, de fora, de fora Moça, tá muito tiro, muito tiro Ah, CVK Foi dois, foi dois Foi ótimo Foi dois Eles tão aplicando de lá de fora Ô popô Morreu dois Correu dois Mas não adianta tu falar Que tá aplicando de fora E tu não falar o carro, amigão Mano, ele tá de blusa branca Ele tava dropado Ele deve tá sem carro Ele deve tá na dropa Dentro da favela, cara Não tava de carro Tava só de blusa branca Esse é o único tipo que tem Seu bagulho Eu tenho um kit aqui Ó, tem moto chegando aqui Cara, eu vi um cara aqui comigo Se é americano ou não Na mão dele Cuidado, cuidado Eu tenho certeza aqui Não precisa subir não Não precisa subir não Ele dropou lá, dropou lá Certeza que é da favela deles Mano, vê Samir Ó, escuta Escuta eu Escuta eu Samir, Samir Moto deles, eu tenho quase certeza Fixo de direita Passa a varietade do Samir Pra ver se é Vem aqui, Cris Não voltou Tá lá ainda Aí ó, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu É, é deles mesmo É deles mesmo É robozão O robozão deles que é tirando a gente Foi, foi pra rodovia de baixo Desceu Tem que andar comigo Tem que andar comigo, montanha Muito ruim Pilou tudo, muito ruim Me ajuda, me ajuda, moça Rápido, Cristo, rápido Bora, 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 bora Entra, entra, entra Tamo indo, tamo indo, tamo indo Tamo indo, tamo indo Ó, tiro Vai, cara, tu que tá Aqui, aí em nós, aí em nós Mata, 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 ferrão É tu, em tu ferrão É tu ferrão Tá vendo, tá vendo Mata, 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 mata Nossa, tomei muito, véi Mata, mata Nossa, nossa Ó ferrão Para aí Matou? Vira pra mim, vira pra mim, Paula Vou pousar, vou pousar Nossa, nossa Pousa, pousa, pousa Pousa, pousa Pousa, pousa Pula, pula, pula Pula, pula, pula Nossa, ele reguou Já era, já saiu Pura, pura, facada Vim matar ele, vim matar ele Vim matar ele, facada Desceu Tá aqui embaixo Aqui, ó Ah, correu, viado Filho da puta, cara Vai pro setor Vai pro setor Vai pro setor Vai pro setor Sem kit, facada Passa o kit Vou passar Dá a cover pra mim Vai chegar alguém com certeza aqui Relaxa, relaxa Nossa, velho Pinei muito Tem quantas balas? Tem quantas balas, Fernão? Passa o kit 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 Já passei Quanto? 130, porra Tem um barulho de moto Aqui, aqui, aqui Cuideu, viado Não tô com arma na mão Voltou, voltou Voltou Corre Tem carro vindo Tem carro vindo na nossa reta Acho que é polícia Polícia Vamos ver bala pra tu aqui, facada Pega, pega, pega Nossa, dropou negativa Porra lá, porra lá, rala Outro por, outro por Bora, polícia, polícia Vai, facada, vai, facada Vai, facada Bora, 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 bora Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Só rala, só rala Não vai pra trocação agora, não Vai pra trocação agora, não Só rala, só rala Ai, é uma moto aí É uma moto ali Nossa, não consigo atirar Nossa Cadê a moto, cara? Fala Tá, passou lá agora Onde ela tava antes Tambada de vagabos, cara Agora a guerra vai ser dobrada, balu Vem aqui, rosa Vem aqui, rosa Vem cá, vem cá atrás Vem atrás Encoste, encosta, encosta Encosta, encosta Senão você vai morrer Eu acho que é Canadá, hein Não é, não, não é Encosta Vai, levanta a mão, levanta a mão Levanta a porra da mão Inocer? Com nós Com nós aqui na lock, mano Pera aí Manda lock no grupo aí Manda lock no grupo Manda lock no grupo Consegue? Não tenho, não tenho, não tenho Tá, tô te vendo aqui, ó Lock, lock, eu tenho que te ajudar Calma, calma, rapaziada Calma Vamos sair daqui Vamos sair daqui Calma, calma Bota ele na moto aí Bota ele na moto e vem O que é isso? Relaxa O que é isso? Ah tá Boa, boa, boa Pegaram ele? 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 Homem Lafó Pera aí Não, não faz isso comigo não, cara Fica atenção aí o que é isso velho falou que a conversa era sem ela mas tá com uma herminha aí oi calma eu tenho como eu tenho como explicar eu tenho como explicar só jogaram a gente fez na minha mão e falou não deixa eu explicar vou explicar o que aconteceu eu nem tava sabendo o que tava acontecendo entendeu fiquei sabendo que você tava dando um rolê lá de L e tal aí os cara falou que tava tendo uma treta contigo tá ligado mas não era nada pessoal aí eu peguei falei beleza então fiquei lá rodando o morro pediu para me rodar o morro entendeu só tava fazendo o meu trabalho aí de tirar foto nem sei quem era não eu sabia quem era eu sabia mas falar que não era nada pessoal você colocou bota a cara paulinho ou louco ah ah para nós conversar trocar uma ideia já que nós já tá aqui sim para nós trocar a ideia porque eu quero trocar antes de qualquer coisa aqui ó oi cura antes de qualquer coisa qualquer que rádio que você tava aí eu não lembro eu posso não é eu lembra 273 273 não fala nada não fechou então sem intercal sem intercal tô me ligando aí peraí peraí já tá vibrando aqui e não mas não tem como atender eu tô gemado e já tá amanhã já tá amanhã e não vou ligar para ela agora não calma calma para ele ver aqui que os caras da tk aqui e aí segura segura a última postagem todas do dia todo mundo parou de falar no rádio agora vai tomar no cu bota cara arroba paulinho ou louco meu instagram né segunda postagem se escondendo na praça a terceira postagem vai ficar furado calma deixa eu deixa eu explicar deixa eu explicar que é que vai ficar furado deixa eu colocar o que que vai ficar furado né eu tava passando por lá cara e ele já tava furado além disso né se era para eu botar a cara meu nome não jamais que eu iria lhe matar você acha mesmo que eu iria lhe matar logo eu e eu algum momento eu falei que ia te matar eu não algum momento eu falei peraí rapaziada peraí a primeira postagem é bota é bota a cara paulinho ou louco certo certo para nós conversar fora de ordem a segunda se escondendo na praça minha última publicação é na praça e a terceira cara falando que eu vou ficar furado um cara eu sei que você venda assim né fica parecendo que a maldade você tá pegando fora do contexto fora do contexto fora do contexto eu não tenho que matar você eu falei gente eu vou pegar calma 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 rapaziada que é isso pode ir lá no chão eu não sei o motivo do carro mas mano tá caindo bastante gente aí tá caindo bastante gente porra que esperto na pista que é o paulinho louco sim mas isso daí isso daí já resolveu qual que é o outro motivo de estar atrás da gente é o que eu tô falando não precisa gritar eu não sei o motivo eu tô gritando cara eu tô falando sexual tu tá levando o coração cara aí mano na moral com todo respeito aí eu postei 10 menonax morto pelo rei paulo foi pela gente eu botei rei paulo para poder dar uma coisa inflamada ali não é isso aí você quiser mas não me mata cara que foi enviado para viver é muita coisa para viver é muita música ainda para fazer cara acabou acabou a carreira faz isso comigo não eu escuto 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 falando em música a gente podia fazer ele cantar uma música né facada nossa vai cantar eu já conhece né tu já conhece ele é mc ele é mc é tu já conhece eu falar já eu quero calma calma aqui é sua verdadeira irmã que brota tá vamos cantar junto então deixa eu só ver a letra aqui não eu vou não você vai cantar sozinho na porta e não tu sabe fazer o ritmo tu já ouviu o ritmo um pouco é tu sabe calma que eu tô tô pensando aqui na música tu sabe burra tu sabe relaxa relaxa e olha eu escrevi para tu facilitar aí ó querido aqui na placa que eu tô pegando aqui essa verdadeira irmão que brota aqui eu sou verdadeiro irmão que brota pode falar que é dos groteiro que tu gosta e agora fala cura o helicóptero da carne nem onde passa é muito corpo derrubado você viu né e o buraco para falar o seguinte que o 2gzinho não sabe passar cal que tem que passar é o sanzira eu acho que essa sniper aqui não matou ninguém hoje viu gente eu vou dar uma segunda chance para ele só que é o seguinte você quer essa segunda chance quero não terá aí ó é a grota aqui é só aí gente e aí e aí e aí e aí e aí